California Closets, você gostaria muito de ter um armário com super bom gosto aí na sua casa, não queria? Acabou de comprar o apartamento ou então quer colocar na sua casa? Não importa, dá uma passada aqui na California Closets e vamos falar inclusive com o Norberto porque ele está calculando aqui o preço. Por que você está calculando agora de última hora, posso saber? Porque estamos fazendo uma promoção essa semana e eu estava calculando com os descontos quanto ia dar. Ah é? E como é que ficou? Vamos lá, vamos olhar esse armário. Vamos olhar esse que eu estava aqui então, que eu acho aliás de um super bom gosto. Esse armário é lindo né gente? Super bonito, você vê que ele está cheio de acessórios, estou dando preço com todos os acessórios. Olha a organização. É, os detalhezinhos, ó, porta joias, porta anel, realmente, divisórios de carteira, é uma gracinha. Opa, e aliás, puxar a gaveta aqui é uma delícia né? Porque ela corre que é uma beleza. Tranquilo. Quanto você vai fazer esse aqui? Esse daqui, vamos lá, vamos fazer sinal de 388 mais 6 pagamentos de 250. É realmente incrível. É um precioso hein? E com detalhe, se for à vista ainda tem 10% de desconto. Corra, voa pra cá tá? Você pode fazer esse armário com esse preço, não tem que perder. Super importante, a gente entrega em 15 dias, isso quer dizer o que? Não é você que financia a empresa, é a empresa que financia você. Obviamente, mais rápido que eu... Agora olha, você pode fazer com porta, sem porta, do jeito que você quiser. Ele tem muitos modelos aqui. Tem esse outro que é o masculino né? Esse daí também, super gracinha, na verdade você tá vendo aí 3 armários, também completo de acessórios. Sinal, 815, 6 pagamentos de 490. Vamos dar uma olhadinha nele? Tá, esse aqui, então o sinal de 815... 6 pagamentos de 490. Com os componentes também? Também entrega em até com todos os acessórios também, só não vai a roupa. Gente, é lindo demais, muito bem dividido, as suas coisas vão ficar organizadíssimas. E quando você vê um armário tão bonito assim, você deve pensar, ah, é caro. E não é. Não, não, é super acessível, o projeto é personalizado, a equipe super treinada. Então dá uma ligada pra cá, que eles vão tirar a medida, vão fazer um orçamento sem compromisso nenhum também. Sem dúvida nenhuma, projeto por computador. Por computador, tá? Aqui na Gabriel Monteiro da Silva. 653, quase esquina com a Avenida Brasil, telefone 8613381. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h e domingo das 10h às 18h. California Closet.